Olá, boa noite. 18 horas e 31 minutos está começando Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui pela TVE. Nós tratamos aqui de segunda a sexta, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar perguntas pelo telefone 3230 1530, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, 984516352, ou então pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Mandem para cá as perguntas, todas as noites a gente tem algum especialista aqui respondendo sobre esses assuntos que eu falei. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e o presidente da GERGS, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, boa noite, Machado Filho. Tudo bem? Enfrentando esse friozinho que está chegando aí, doutor Santini. Em boa hora, frio, seco, sempre bem-vindo, né? É, mas na nossa idade não se aconselha muito um friozinho desse, né? É um bom vinho, né? Não, e espero que na nossa idade também o pessoal tenha feito a vacina antiga. São B.A., com certeza que luta. Mas, então, é isso. Então, nós estamos aqui, vamos enfrentando o frio, né? Ontem a temperatura caiu violentamente, hoje mais ainda, dizem que vai cair mais. Mas também o gaúcho vive se queixando. Quando é muito quente, é muito quente. Quando é muito frio, é muito frio. Nós somos sobreviventes mesmo, né, doutor Santini? Pois é. Porque a coisa é complicada por aqui. Nós temos muitas perguntas, muitas mesmo, que os nossos telespectadores estão mandando. E eu já vou aproveitar e fazer a primeira, que é do telespectador Elci, que mora na cidade de Gravataí. Ele disse que é fã do programa, muito obrigado. E ele disse que colocou uma loja na justiça já faz sete anos. E foi a... Ele disse que está apavorado que comprou uma moto nova, não foi possível usar um mês, apresentou defeito na parte elétrica. Ele já tinha pago a metade do valor. E a advogada fez uma petição para recolher a moto, para mim não ficar com esse compromisso de um bem. Fui na loja, entreguei a moto. A gerente assinou tudo, mas não tem jeito de sair nada da loja. Ele dá o nome da loja aqui, eu não vou dar em respeito, tá, porque a gente não tem esse costume aqui. Ele gostaria de saber o que ele pode fazer, porque ele até a multa já recebeu. Eu tive que recorrer de uma moto, se encontrava com a loja. E minha advogada só fala que está para sair a sentença. Então, doutor Santini, é complicado o caso do Elci, mas vamos dar para ele a resposta que eu vi. É, o Elci Luiz, que é da Gravataí, ele faz uma pergunta, ele comprou um bem durável, uma moto. Esse bem tem uma garantia legal, que é 90 dias, e tem uma garantia contratual. Moto sempre tem, e automóvel tem uma garantia contratual, que é o fabricante que fornece adicional ou complementar a garantia legal. Então, o Elci agiu corretamente, que se apresentou um defeito no sistema elétrico da moto, o que ele fez? Não conseguiu superar, talvez, administrativamente esse problema, porque a loja e o fabricante teriam que superar, ainda mais tratando-se de uma moto, subentende que é um bem essencial. Então, logicamente, deveria trocar a moto, isso era o correto. Ou, em 30 dias, superar o problema. Não aconteceu, provavelmente ele contratou uma advogada, entrou com uma ação judicial. Nesse caso, ele deve ter entrado na justiça comum, porque quando precisa de laudos técnicos e coisas, tem que ser justiça comum. Caso contrário, o valor da moto poderia ser enquadrado como justiça especial, até 40 salários mínimos. Mas ele deve ter entrado numa ação no Poder Judiciário, justiça comum. E aí, o seguinte, ele deveria, a própria petição inicial deveria informar que ele faria, a partir daí, ele já tinha pagado 50% do valor. A partir daí, ele faria um depósito judicial, enquanto discute o mérito da ação e pede o que é de direito. Nesse caso, ele pode cancelar o negócio, ter a devolução do dinheiro atualizado, corrigido monetariamente, ou substituir o bem pelo crédito que ele mantém, que ele tem direito, ou ficar com a moto com desconto significativo. Então, as três condições dele... E a escolha dele. Mas isso não aconteceu. E o que aconteceu, parece que a advogada pediu uma petição para entregar a moto na loja. Não. Se tem um processo judicial, é o juiz que vai definir, claro, que ela fez a petição ao juiz, que está com a ação. Mas não, o juiz vai dizer, ou recolhe um depósito judicial, ou entrega para a loja, mas tudo dentro do processo. Não pode fazer uma entrega fora do processo. Claro. E agora ele está numa situação delicada. Eu, olha, não quero fazer nenhum juízo, mas eu recomendaria para o Luiz, mesmo que ele tenha uma advogada, vai até o fórum, verifica, ele é parte do processo, analisa o processo como um todo. Se ele tem dificuldade, contrata um outro advogado para ver se o processo não está mal instruído. Porque sete anos é um tempo exagerado. Então, Luiz, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar seu e-mail, essa loja, uma loja de nome renomado, respeitador de consumidor, e eu vou fazer um encaminhamento para a ouvidoria dessa loja e pedir uma posição dessa situação. Eu precisava, a única coisa que ele nos informasse aqui para a TVE, o número do CPF dele. Isso é importante. Então, tá, já vou passar aqui para o doutor Santini... E amanhã mesmo eu faço essa mediação no campo administrativo, independentemente do processo, para saber se procedem as informações que aqui foram postas. O telespectador Renato, que mora aqui em Porto Alegre, ele pergunta o seguinte, uma loja pode colocar um produto na vitrine com um determinado preço e quando o consumidor for pagar, o preço é maior? Aconteceu comigo e o vendedor alegou que o preço estava errado na vitrine. Isso pode, doutor Santini? Não. Não, poder pode, porque errar é um procedimento normal de quem faz alguma coisa. Quem não faz nada, não erra. Renato, seguinte, quando ocorre, seja num submercado, qualquer loja, o preço que é informado tem que ser praticado, ponto. Tendo um preço diferente na hora de pagar, a loja é obrigada a obedecer o critério do menor preço. Se foi erro do funcionário, do gerente, ele tem que assumir, é a responsabilidade dele. Por quê? Porque senão ele está fazendo uma publicidade enganosa, Ele está divulgando um produto com preço e na hora de pagar é um preço superior. Isso é muito comum em algumas lojas que não gostam de consumidores. Em submercado, isso já aconteceu muito em Porto Alegre, no meu tempo de Ministério de Justiça, a gente autuou alguns submercados e isso, publicidade enganosa, é crime. Então tem que ser denunciado na Delegacia do Consumidor também, além do PROCON. Mas eu acho que o Renato, se ele não falou com o gerente, ou se ele teve esse episódio e não teve vantagem, e ele tem como provar não comprando o produto ou comprando o produto e pagou a maior do que o preço informado, ele tem que recorrer, não tem administrativamente com o gerente ou se não no Judiciário Especial. E denunciar essa loja, inclusive, no PROCON, para ficar como um registro de um fornecedor que não respeita o Código de Defesa do Consumidor. É verdade. A dona Maria Luíza, que mora aqui em Porto Alegre também, ela disse que fez um plano de assinatura de TV por satélite e a operadora marcou uma tarde para que o mesmo fosse instalado. No meio da tarde, recebi um telefonema avisando que o instalador não poderia comparecer ao meu endereço e que eu precisava marcar outro dia. A operadora pode agir assim, doutor Santini? Olha, em tese, não. É um desrespeito. A Maria Luíza comprou um serviço de uma operadora que se comprometeu a agendar de forma de comum um acordo, um horário, provavelmente a Maria Luíza tem outros compromissos, então permaneceu em casa aguardando. Agora, pode ter ocorrido um episódio aí, um fator relevante e, claro, a Maria Luíza tem todas as condições agora de impor ao seu prazer e o seu direito de um novo horário, novo local. Mas vamos partir do princípio que o cancelamento foi um motivo procedente e relevante. Caso contrário, não. Ela pode, inclusive, num caso extremo, desfazer o negócio por não cumprimento das regras estabelecidas entre as partes. O Cláudio, que mora na cidade de São Leopoldo, conta que a esposa dele recebeu, via correio, um cartão de crédito que ela não solicitou. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Ela não liberou o cartão, no que ela fez muito bem, né, doutor Santini? Mas agora estão cobrando uma mensalidade de uso do cartão. Ela quer saber o que ela deve fazer. Cláudio, tem um contrato, uma cláusula contratual de administrador educacional, um cartão de crédito com o cliente, quando eles mandam, que o cartão só passa a ter efeito depois de a gente fazer o comunicado de aceite. Ele não fez, a esposa do Cláudio não fez. É um procedimento normal, é inócuo qualquer cobrança futura. Mas eu ainda sempre recomendo, quando a gente recebe um cartão, corta ele, bota no lixo para ninguém mais usar, né, e não usar de forma indevida e comunica. E aí anota dia e hora, tem um 0800 lá que falou. Mas isso não é necessário, é uma, é um, digamos assim... É uma precaução. É uma precaução necessária e para uso futuro. Mas Cláudio, não esquenta, agora tu faz o seguinte, liga em nome da esposa, ou a esposa liga para o 0800, relata o fato e usa essa palavra. Olha, se vocês continuarem me insistindo em fazer cobrança de indivíduos, eu vou denunciar vocês no Poder Judiciário. Ponto. Tá certo. Usa essa palavrinha mágica, Poder Judiciário. Todo mundo treme. O Anselmo, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte, minha esposa e eu vimos um sofá numa loja, num shopping, e acabamos comprando. Solicitamos que a cor fosse a mesma do mostruário. Mas, quando o produto foi entregue na nossa casa, a cor era de um tom bem diferente. Não aceitamos e a loja agora se recusa a desfazer o negócio, alegando que o produto que estava exposto tinha sofrido a ação do tempo. Ele quer saber se a loja pode alegar isso, pode fazer isso. Por gentileza, qual era o produto que eu não ouvi? Um sofá. Ah, um sofá. Um sofá vermelho e recebeu um roxo. Provavelmente, essa exposição desse sofá na loja sofre as intempéries de sol, vento e chuva. Porque perder a cor ou mostrar que a cor não é a mesma, está difícil de justificar. Anselmo, primeira recomendação. Quando a gente faz um pedido, ou a nota fiscal, ou o pedido de compra de um produto desse tipo, especifique todas as características desse produto. Cor, tamanho, lugares, no caso do sofá, etc. Isso é importante. E deve estar especificado na nota fiscal, claro que sim. E se isso não aconteceu, ele tem todo o direito de desfazer o negócio. Receber o dinheiro de volta, naquelas três condições que o consumidor escolhe, não quero mais o produto, pode levar de volta. Eu quero o meu dinheiro atualizado, ou fico com um sofá de outra cor, com um desconto significativo, ou eu vou usar o crédito para outra compra. Se ele ainda confia no lojista e nesta loja. A outra alternativa que o Anselmo pode ainda tentar, administrativamente, é ligar para o fabricante, que deve ter lá o nome do fabricante, e expor, porque essa loja está representando muito mal o fabricante. Então, o próprio fabricante poderá ajudar numa solução que o Anselmo precisa ter. E a terceira opção é ele denunciar no PROCON, pelo não comprometimento da negociação, e ainda no Poder Judiciário, via juizado especial. O Claudio, que mora na cidade de Canoas, ele mandou um carro dele para uma oficina para fazer um reparo no motor. Quando ele foi buscar o veículo, ele notou um arranhão na lateral do carro. Alegue ao mecânico que o carro havia sido entregue em perfeitas condições, mas ele disse que o arranhão não aconteceu no interior da oficina. Agora, o Claudio quer saber se ele terá que arcar com a despesa da pintura. Claudio, esse é um detalhe importante. Nós que usamos o carro, e compramos, e usamos a oficina para fazer reparo de motor ou de pintura, etc., eles fazem um checklist de todas as condições, não só da pintura, de motor, de material que tu deixa no interior do carro, etc., etc. Isso é importante. Se o Claudio não fez, talvez a maioria... Oficina especializada, a fase. A gente faz um checklist, mostra se tem pintura danificada, se tem pneu novo, o meio uso, etc. Então, isso é importantíssimo. Oficina, muitas vezes, particular, não usa esse checklist. Isso é importante. Não tendo isso, Claudio, é a tua palavra contra a dele. Se tu tem alguma prova testemunhal, tu pode questionar isso judicialmente. E não tendo, também pode questionar. Mas aí vai ficar na decisão do juiz, ouvindo as duas partes e decidindo. Eu acho que, vou dizer o seguinte, é delicado, porque essa oficina, provavelmente, não gostaria de ter o Claudio de volta. E o Claudio, muito menos, vai querer essa oficina no futuro. A Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre, ela resolveu colocar uma cortina na janela do apartamento. E a empresa que ela contratou, esteve na casa dela, mediu a janela, mas quando entregou a cortina, o tamanho não combinava. E a cortina ficou mais curta. O vendedor disse que as medidas estavam certas e de acordo com o que foi feito pelo funcionário. Ela não quer mais a cortina e eles não querem me devolver o dinheiro nem fazer outra. Então, ela está nessa pendenga aí, doutor, o que é que ela faz? Não, a Lúcia deveria perguntar para o vendedor ou para o fabricante das cortinas, se perguntar se a parede cresce. É. Não, ou ela estende, ela modifica de tamanho. Não, não procede. Primeira coisa que a Lúcia deveria fazer, e ela já fez, quer dizer, não quer o produto, está fora das medidas. Eu não tirei as medidas, quem tirou as medidas foi o representante legal da empresa, vocês têm que substituir o produto. Ela deve ter uma nota fiscal, você pagou ou não pagou, ou pagou parte, denuncia. Ela esgotou a negociação com o dono, denuncia no PROCON, porque é comum isso aí, muitas vezes, nesse tipo de serviço, denuncia no PROCON e busca. O PROCON vai tentar fazer a mediação. Mas se ele negou essa mediação à própria Lúcia, então ela vai ter que ir no juizado especial. Inclusive, incluir aí, além do dano material, é dano moral. Porque o transtorno que a Lúcia está tendo, para ter uma solução confortável, ela está tendo um problema insolúvel. Então, acho que a Lúcia tem que seguir esses dois caminhos. O cara vai lá, mede, faz uma cortina com tamanho alto. Aí a parede cresce e o problema é da Lúcia. A dona Eugênia, que mora aqui em Porto Alegre, ela manda dizer o seguinte, não sei se o meu assunto se enquadra no direito do consumidor, mas peguei um táxi para ir até a casa de uma amiga. O motorista, talvez vendo que já tem uma certa idade, resolveu fazer voltas desnecessárias, aumentando em muito o valor da corrida. Ela quer saber se ela tem para quem reclamar. Tem, tem. Eugênia, primeiro, Eugênia, tem que, olha, táxi, e por isso que o Uber está ocupando o espaço do taxista, não são todos. A gente já fez uma sugestão, quem cuida da fiscalização e do controle e desse abuso ao consumidor é a EPTC, o caso de Porto Alegre. Então, ela tem que ter. Primeiro, sempre se pega a recibo. Segundo, nesse recibo tem o código ali, o número do táxi. Ela faz essa denúncia e ela acompanha, recebe um protocolo, acompanha. Então, essa é a solução, não tem outra. E aí, uma recomendação para esses poucos motoristas que não tratam bem os seus passageiros ou as suas passageiras. Não esqueça que a concorrência está no seu lado. É verdade. Então, trata com dignidade, com respeito, pergunta ao passageiro, aí todos os taxistas, se a passageira sabe o melhor caminho, segue a orientação do passageiro, mas não engana o passageiro, porque é uma relação que ele só vai perder. É a pior coisa que tem. Mas denuncia na EPTC, sim, e se tiver algum comprovante, porque caso contrário, fica difícil. É, fica difícil. O Gilmar mora na cidade de Cachoeirinha. Ele gostaria de saber o que significa garantia legal e garantia adicional ou estendida. Isso. Ele está finalizando a compra de um computador e o vendedor está oferecendo essas opções para ele, doutor. Não, o vendedor e o fabricante, que é o representante da fábrica, aliás, o fabricante, que é o dono do produto, ele oferece, é um direito oferecer. Agora, a decisão, primeiro, nós temos três tipos de garantia. A garantia legal em produtos duráveis, como é o caso do computador, 90 dias, pelo código que fez o consumidor. A garantia contratual é aquela que o fabricante dá de um ano, dois anos. E aí o detalhe que a gente sempre explica aqui, nessa garantia contratual não especifica, não inclui a garantia legal, Gilmar, tu soma. Então, se o computador tem uma garantia legal de 12 meses, mas não especifica que está inclusa a garantia legal, tu tem 15 meses de garantia. E a garantia adicional é aquela que o consumidor, por livre escolha e opção, ele diz, ó, eu quero uma garantia de dois anos, vou pagar cinco reais por mês. Mas é uma decisão dele. Não pode embutir na venda, porque aí é venda casada e é crime na relação de consumo e merece uma denúncia na delegacia do consumidor. Então está, está entendido, Gilmar? É assim que funciona. O Ronaldo, aqui de Porto Alegre, ele disse, como o frio está fazendo, minha esposa pediu que eu comprasse uma estufa para colocar no quarto. Fui a uma loja e adquiri uma que o vendedor garantiu estar funcionando normalmente. Ao instalar, verifiquei que ela não esquenta, apenas deixando o ambiente levemente aquecido. Olha, com o frio desse, levemente aquecido, não vai dar mesmo. O vendedor me disse que ela funcionava normalmente quando comprei. Ele quer saber se ele pode trocar o produto. Pode, pode. Primeiro... Até porque vai fazer mais frio. Claro, a previsão é de muito frio. E essa estufa é para o inverno, não é para a primavera, nem para o outono. Então, Ronaldo, é um bem essencial, porque ele comprou exatamente para suprir uma necessidade emergencial agora. Então, é um bem essencial. O Ronaldo, eu recomendaria para o Ronaldo ir lá, falava não com o vendedor, mas com o dono, dizendo, olha, que estou com um problema, eu comprei aqui para solucionar esse problema e o problema não foi solucionado, eu quero fazer a troca. O cara vai dizer, não troco, tem que levar para a assistência técnica. Não, assistência técnica vai levar até 30 dias. O código me permite, ou permite o fornecedor levar até 30 dias para resolver o problema. Não resolve o problema do Ronaldo. Então, ele não tendo solução com o dono da loja, liga para o fabricante. Não tendo solução com o fabricante, denuncia a loja. E pode falar para o dono, o senhor não vai resolver, vou lhe denunciar no PROCON e vou levar esse caso ao Juizado Especial, ou ao Poder Judiciário. Pronto. Aí, muda a conversa e provavelmente a solução que o Ronaldo está buscando, ela aparece imediatamente. Estufa que não esquenta é que nem relógio que atrasa, né? Relógio que atrasa não adianta, né? É, não tem jeito. Vou lhe fazer a última pergunta aqui e vou confiar no seu poder de cinte aqui, doutor Santini. O Volmar aqui do Porto Alegre estacionei meu carro numa área azul e os parquímetros próximos estão todos com defeito e não conseguem recolher as moedas. Quando retornei, um guardador de carros disse que eu tinha que lhe pagar um valor, pois ele estava cuidando do meu carro. E ele quer saber se ele tem que pagar mesmo usando uma área azul. Não, não. Esse é um questionamento muito difícil, que é o planelinha, que a gente chama. Mesmo que ele tenha aquele colete de identificação, não. A área azul é a área azul. O parquímetro não está fora do ar, não se paga. E não se paga. Então, ele não tem que pagar, o Valmor não tem que pagar. Agora, ele tem um risco, lamentavelmente, nós estamos num país de desrespeito, que as pessoas sabotam, né? Ah, tu não me pagar, eu vou arriscar teu carro. E, na realidade, isso acontece. Mas, por quê? Porque não temos fiscalização hoje que deveríamos ter. Mas eu denunciaria esse local e essa pessoa a quem cuida da administração desse estacionamento público, que eu acho que aqui em Porto Alegre é uma empresa, né? É, é uma empresa. Mas tem uma ligação com a EPTC. Com a EPTC, exatamente. Com a EPTC fiscaliza também. Então, vai na EPTC, Valmor, e tenta denunciar, não para talvez suprir teu problema, mas para prevenir outros problemas a outras pessoas. Doutor Santini, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje está todo direito do consumidor. Que é muito feliz com a sua presença aqui. Nós também. E, na semana que vem, acho que teremos aqui o representante da Anatel conosco. Isso. E assuntos de telecomunicações. Vamos aproveitar a presença do doutor Rafael, que é o gerente regional da Anatel. E vamos fazer... Vamos resolver ou encaminhar todas as soluções. É verdade. Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, nós teremos aqui direito do trabalho e a presença dos doutores Diego Paim e Paulo Dias. A todos vocês, convido para que estejamos juntos amanhã, a partir das 18h30. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.